Agora a gente está perto da atração principal, ou seja, eu nunca tinha visto isso, é uma coisa fora desse padrão. A gente está uns sete, oito, seis, sete metros abaixo da linha d'água. E o pessoal vem aqui e fica próximo ao espelho para ver os peixes passando. Tem cada peixe muito estranho. Tem os peixes de cardume mais para cima, tem os peixes meio ornamentais, mas tudo de água salgada, obviamente. Uma raia. E lá em cima tem um bicho muito estranho. O foco. Não sei se nada de lado, o que que é, mano? Feio e estranho. O tubarão. Olha o tamanho dessa raia. Olha o tamanho dessa raia. Impívio!